Música Como diz o ditado, né? Tinga, teu povo te ama. É uma comunidade unida que luta pelos interesses, que vai à luta e consegue o que quer. Porto Alegre e a Restinga é demais. É o melhor lugar para morar. A Restinga é um lugar bom de se ver porque na Restinga tem tudo. Tem todas as condições, graças a tudo a parceria que a Prefeitura está fazendo nos últimos tempos aqui na Restinga, com tantas coisas bonitas. Posso dizer que o crescimento dentro da Restinga, nesses últimos anos, foi excelente. Nós temos habitação que foi entregue mais de mil apartamentos para famílias necessitadas de dentro do bairro. Foi assim que a Vila Unidão, que eram mais de 340 famílias, vieram morar nesses apartamentos aqui. Antes eu não tinha isso e mudou muito a minha vida. Hoje eu tenho tudo, então, para mim é uma alegria. Aí eu fico emocionada. Música Nós temos um hospital que vai ser inaugurado logo, logo. Essa obra é super importante para a comunidade porque vai desafogar os postos de saúde, dar melhor condições de atendimento. Nós temos convênio de creche, creche nova. Nós temos SASE, nós temos trabalho educativo. A parceria é importante para que o projeto possa fazer com que as crianças possam ter o período da escola, que o contraturno, através da cidade escola, com SASE, com trabalho educativo, onde tem informática em inglês, formação humana, música. Então é criar cidadãos, cidadãos responsáveis, criar sujeitos de direitos. Eu amo a Restinga por causa disso. Quem mora na Restinga ama a Restinga. Hoje eu sou feliz, muito feliz. Hoje eu sou feliz, muito feliz.